O mundo precisa de paz Todos precisam de paz Aliás, que essa paz Venha pra dentro de nós Ou melhor, que esta paz Venha de dentro de nós A paz vem de você Não procure a sua volta Todos temem a morte E amam a vida E jamais em todo o mundo O ódio acabou com o ódio Só o amor conseguiu O mundo precisa de paz Todos precisam de paz Aliás, que essa paz Venha pra dentro de nós Ou melhor, que esta paz Venha de dentro de nós O mundo gira e sempre volta Ao mesmo ponto o mundo gira E quase sempre me deixa tonto Serada na natureza humana Está sempre em conflito O psique que nos assombra O botão que a mão cedura Ao longo da história Assistimos atônitos Dementes dando as cartas Com figurões de gravata Cuspindo bravadas Ao sabor dos ventos Segundo o próprio entendimento Nascistas atroces Seguidos por loucos Aplaudidos por poucos E temidos por todos São os donos do gado Do petróleo e ouro Até o espaço sideral Não escapou O mundo precisa de paz Todos precisam de paz Aliás, que essa paz Venha pra dentro de nós Ou melhor, que esta paz Venha pra dentro de nós E não esqueça Os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio Cachoeirinha.com